O que é isso? Não, 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 não Esse é o Alain Franco, que é o Atlético Tipo O que são para eles aqui não Ah, ele não Esse é o Alain Franco do Atlético É um tipo Aí tem as contas Já tem as contas Ai, verdade Verdade é que não É a reclamação do time do Corinthians Comissão técnica, né? O que vai ser concedor? O Antônio Oliveira nem espera Para o aperto final Olha o que parece que é o Batalha Batalha já tem amarelo Vamos jogar bola Aliás Para 2024, Brasileirão na Globo Brasileirão joga mais Vai expulsar a Batalha Expulsou Coisa boa Coisa boa Maravilha 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 O Antônio Oliveira O Antônio Oliveira O Antônio Oliveira O Antônio Oliveira Vai ter que tirar O Antônio Oliveira Oxi Não tem nem amarelo não, é? É doida Olha lá Agora Ele faz a alavanca por baixo e derruba o Yuri Alberto Num lance parecido Ele deu um golpe de Karatê, pô Ele dá maravilha Que cara O Wesley Que isso, Wesley Que esculacho, meu irmão Fui, você tem que ver o que ele fez Tem o seguinte O segundo lance não precisa afastar não Cano Mano, que brinquebra Florentino Pérez vendo isso Aham Vamos pra cá 2.300 mil dólares É brasileiro mesmo? É, é, é É, é, é É jogar sobre o dinheiro, né? Quer jogar de boa? Aaaaah O cruzamento bem feito, mano O coronado é bom, hein, mano Caso cruzamento Pô, é sério, pô, 0 a 0 é foda, mano É, o coronado é de alta assistência, mano Pedro Raul, irmão Pedro Raul, tá na hora Tem que pegar o quadro, mano E aí, tá mais pra quem? Como é que é? E eu vou te falar, tira o Wesley e bota o Pedro Raul Deixa o Romero e o Alberto aqui Começa o Romero e o Pedro Raul, mano Chega terça-feira Não é boa, não sobra, mano Tô mal no cu A mão ainda sobra, velho A mão ainda sobra, velho A mão ainda sobra, velho Vai se foder, mano Porra é essa, mano? Que porra é essa? Vai tomar no seu cu, Paulinho Meu Deus do céu, mano O cara é do banco, mano Ai, filho Caralho O Wesley O Wesley, ele quer ficar brincando com o Sarabia Ah, Juiz, vai tomar no seu cu, caralho E aí, a hora que vai mostrar que o número sai do jogo. O Atlético vai pegar o Cristiúma também na quarta, às oito da noite. Próximos jogos para a Corinthians Itália. Luzamento com bola desviada, a Scarpa tira de cabeça. Sobrou um gol, Matheus. Que isso? Amei, cara, isso tinha sido gol, velho. Está bem cheio. Palmas da torcida do Corinthians. Ele fez um golaço numa fatiada. Ah, meu. O time não foi nóis esse jogo não, mano. Só foi muito burocrático. Demorou para a gente. Não foi um negócio que não. Ganha, desconto, joga, despedida e graça para o Corinthians. Acho que foi muito... O jogador estava muito câmera lenta. Chegando o tempo para as pessoas mais. Ainda não tem, cara, para as pessoas mais. Sente o bom momento da equipe na meta final. Vai! Levantamento na grande área para o coronado Igor Rapida, quem tira. Briga matruzinha. Caralho, vai tomar no seu cunho, Luiz. É, a esta altura só sou para o atleta mais e não conseguir o azar, que é o atleta que vem com mudança. Mas o único chuteiro que eu vou sair de fora da área do Hugo também é... Não foi mal, mas tem limite também. Vai tomar no cunho, velho. Era para estar jogando muito melhor na altura do campeonato. Teve quase um mês treinando já. Pelo amor de Deus, cara. Só que eu falo, é que é pelo jeito que ele não tem sentido do Corinthians. Ele tem um negócio. Ou você coloca pegada no meio campo nesse esquema. Ou você põe pegada, ou você põe criatividade. Igual, o time de marcação está com pegada no meio campo. Mas quem queria? Só o carro. Sozinho. É o que eu falo, Pablo. Esse time tem que sair desse 3-3. Vai para o 4-4-2. Coloca dois volantes de marcação. Meio dois atacantes. Pronto. Você vai colocar marcação nesse time. Vai colocar criação. E vai ter gente lá na frente. Aí bota o batera para passar. Pronto, velho. Pronto. Mas que isso tinha esse 4-3-3, mano? Que foda isso. Olha, o jogo parou com 48 cravadas. Vem muito para, cara. Olha na verdade, né? Boa, Cássio! Para de cair, filha da puta. Mas tá com a mais, mano. Cara, uma burocracia para ir para frente. Caralho. Burocracia do caralho, meu irmão. Ô, Maico, sai de trás do jogador, Maico. Caralho. Ô, Maico, não tá com essa mão aqui. Ô, Maico, passa no meio. Ele passa e fica atrás do cara, meu irmão. Vem se fuder, caralho. Caralho, tá sentindo meu olho, mano. Ufa, mano. Boa, Coronado. Ah, mano. Tô bem, caralho. Mano, é uma burocracia do caralho. Para criar uma pôr de uma jogada. Não tem que ser fã nenhum, mano. Vai se fuder. O que, mano? Boa. Ai, vai, vai. Vamos. Caralho, presta atenção. Rápido, pô. Tu passa para o meio, animal. Ah, mano. Vai tomar no cu, juiz do caralho. Falta. A cotovelada do Jameson no Matheus. Ele não marcou esse vagabundo. Na moral, João, é melhor dar a bandeirinha para o juiz. E o apito com a bandeirinha, caralho. É a boa do bandeirinha que tá apitando tudo, caralho. Olha lá, toda hora ele vai no bandeirinha perguntar, mano. Vai se fuder, caralho. Sabe apitar não, porra. Caralho, ele parou o jogo. Ele parou o jogo para dar amarelo. Pelo que o Júlio ficou no chão lá meia hora e ele não parou o jogo. Não. Ele parou para dar amarelo. Olha isso. Ah, mentira, mano. Ele parou para dar amarelo e a porta de bola é nossa, mano. O Roberto, né, pela encenação do Saraga também. Ele tomou zanco e desmontou com o castelo de arê. Pico do caralho, três a pique. Caralho, eu tinha hoje em primeiro tempo, mano. O Cristina reclamando muito com a piedragem, né? Horroroso esse maluco. Não toca a ponta não, filha da puta. Tem que dar mais tempo. Cortado, levantamento na grande área. O Pedro Raul não encostou na bola, velho. O Carioca e o Caralho. O Pedro Raul não encostou na bola. Só que o Tanto não conseguiu um ingresso vivo para se ir dando tronco. O Pedro Raul não segue reclamando com o árbitro. O treinador também demorou para correr. Demorou para correr. O jogo horroroso, hein, Torino? Pelo amor de Deus. Ficou o tempo todo com uma mais. Não tem nenhuma criatividade, não tem merda nenhuma. Ficou um mês parado para quê? Ficou um mês parado para quê? Pelo amor de Deus. O craque do jogo. O craque do jogo.